Música Quando o assunto é sapato, toda mulher fica enlouquecida. E a loja Loucas por Sapatilhas já é o point preferido da mulherada há mais de 7 anos. Agora, a loja lança um novo conceito. Junto da loja Loucas por Sapatilhas, temos também um presente para Araraquara. Luisa de Marie, trazendo vários modelos, várias tendências, novas marcas e uma loja lindíssima para você, mulher, que assim como eu, é apaixonada por calçado. E agora, a gente vai fazer um tour pela loja e conferir cada detalhe dessa festa de reinauguração lindíssima. Música Música A cliente que não poderia faltar nesse evento, Fabiane Prado. Fabi, eu sei que você é uma das primeiras clientes dessa loja aqui na Rua 5. E você já era super apaixonada não só pela loja, mas também pela Dani, pelo Ju. Agora então, né, com essa nova proposta lindíssima, o coração chega a palpitar, né, Pá? É, eu tenho muito carinho, né, pela Ju, pelo Dani. Eu vim de São Paulo, fazem 5 anos, e na mesma época que eu cheguei na cidade, eles estavam inaugurando essa loja, que era a Lucas por Sapatilha. E eu fui muito acolhida por eles, fui muito bem atendida. E quando a gente está chegando numa cidade, esse carinho, esse cuidado aproxima a gente, né? E foi isso que aconteceu. E desde então eu não deixei mais de vir. As vendedoras são carinhosas, eles são carinhosos, e esse ambiente me faz ser cliente e acabei sendo amiga deles também. É aquela energia que te puxa, né? Às vezes, pô, não estou nem querendo comprar um sapato, mas eu vou lá na Lucas por Sapatilha para dar uma relaxada, não é assim? Vou tomar uma água, vou tomar um cappuccino, vou tomar um café, é assim. Às vezes eu estou passando, trocando de um cliente para outro, e às vezes é no caminho, eu paro um pouquinho, dou um beijo, tomo um cappuccino com as meninas. Pois é, e como você falou, as funcionárias também entram nesse clima muito gostoso, né, de acolhimento, de um bom atendimento. Onde elas vão tirar também todas as suas dúvidas. É, e tem um cuidado assim, ah, chegou novidade, tem a sua cara, você quer que eu te levo, você quer que eu faça alguma coisa para ser mais fácil para você? Porque o dia a dia da gente é tão corrido, às vezes não dá para vir na loja. Mas elas têm esse cuidado, esse carinho de mandar novidade, de te dizer que tem a sua cara, e esse carinho vai aproximando cada vez mais, né? Música Música Encontrei essa coisa linda. Música Carina, você que trabalha com moda já há 18 anos, o sapato ele agrega muito, né? Porque não adianta um look muito bonito, fino, elegante, mas aí o calçado não é condizente. Não, o sapato, o calçado é tudo, né? No look perfeito. E a coleção está maravilhosa aqui na Loucas por Sapatilha, uma coleção linda de outono e inverno, que estamos entrando agora no inverno, então tem botas maravilhosas. E agrega super com os casacos da loja Helena Cass, de pele, de couro fake, então a coleção está maravilhosa. As saias midis vêm muito forte para usar com esses lindos sapatos. É um complemento, assim, essencial. E o Dani e a Ju estão de parabéns, porque agora a loja expandiu, expandiu com muito mais produtos, muito mais variedade. Não, a loja está maravilhosa, ficou perfeita, agregou muito outros produtos, né? E muito bom gosto, gente, está de parabéns. Que loja maravilhosa, muito linda, todo mundo tem que passar daqui para conhecer. Já escolheu o seu hoje, Ká? Nossa, um não, gente, vários. Ai, meu Deus do céu, eu adoro. E a loja é para todo mundo, para os adultos, para a adolescente? Júlia, eu já vi você olhando, babando em vários calçados. O que você achou da loja? A loja está maravilhosa, as calçadas também são uma coleção linda. Acessórios, as bolsas, os lenços, tudo muito lindo. O sapato, ele complementa o look, né? Acho que o sapato nunca pode faltar. E está tudo lindo, tudo maravilhoso. Acho que todo mundo tem que correr para cá, porque está, de verdade, muito bonito. E você, minha linda Maria, também gostou? Amei a loja, sapatos todos estilosos, combina muito acessórios, muito lindo. Aqui comigo agora, uma das mulheres mais elegantes de Araraquara, Cris Ampieri, prestigiando esse evento lindo, né, Cris? Ai, a loja está muito linda, de muito bom gosto, espaço amplo, confortável, super clean, ajuda, Anitta, parabéns pela loja. Ficou ótima. Se antes a loja já era acolhedora, agora está assultuosa, né? Esse espaço aqui ficou sensacional, ficou lindo e eles são extremamente carinhosos e receptivos e de muito bom gosto. Agora, Cris, é o dilema, é conseguir escolher aí o calçado, né? Porque a variedade está ainda maior. Dá vontade de levar tudo para casa. E agora com bolsas, lenços... Bolsas, lenços, acessórios, tudo muito lindo. Muito lindo. Você, particularmente, gosta mais dos calçados de verão ou de inverno? Tenho uma paixão por calçado, tanto de verão ou de inverno. No geral. Gosto muito, mas os de verão são os meus preferidos. O que eu mais amo do inverno é a elegância e amo também o fato da gente usar muita bota. Eu já vim aqui para o meu setor preferido e a Isa, uma das consultoras aqui da loja, vai me dar algumas dicas. Isa, que bota que eu posso levar, que está bombando, que está na moda e que eu não vou errar? Bom, a bota tendência desse inverno é a Slouch, que nós temos aqui, né? Ela é com couro fake, super confortável. Vocês podem ver que ela é toda enrugadinha, ela fica super legal na perna. Dá para vocês modelarem certinho. Além dela ter um salto quadrado, que deixa super confortável. E o salto quadrado eu posso usar em qualquer ocasião? Se for um evento com grama, terra... Qualquer ocasião, muito confortável. E aqui no caso eu posso combinar com vestido, uns shorts, qual o look ideal? Ah, o vestido também é super legal, o shortinho é bacana, até com legging fica super legal também. Ah, eu quero mais dicas, essa aqui eu já vou levar. Qual outra dica que você me dá? Depois tem a bota meia, também, que é a super tendência, todo mundo gosta, adora. Eu já ouvi falar. Record de venda nosso. Essa em especial com salto todo detalhado, de strass. Ela é maravilhosa. Agora, quando o assunto é conforto, praticidade e elegância, claro. Os tênisinhos continuam com tudo. Sim, principalmente esses, que são platform, né? Por dentro ele é todinho, confortável. Tem essa solinha mais grossa, as pessoas às vezes perguntam o que é. Esse platform é essa sola mais grossinha. Deixa a gente mais alta? Deixa. Principalmente as baixinhas, né? E aí, eu percebo que a mulherada usa até pra trabalhar, né? Porque você põe uma roupa elegante, mas com um tênisinho no pé, dá uma descontraída pro visual. Sim, sim, dá muito. Fica super despojado, que você pode colocar com essas calças mais rasgadas que estão usando. Dobre a calça, coloca, fica super legal. Pra trabalhar, pra sair, pra tudo. Bom, uma calça como a sua, né? Eu vou pedir pra você demonstrar, então. Isso, uma calça igual a minha também fica super legal. A Ju, responsável por essa loja linda. Ela ao lado do Dani sempre também. Sempre. Aliás, quero dar parabéns pra você duas vezes, né? Uma mamãe recente, da Luísa, linda. Parabéns pra você, pro Dani. Obrigada, Dani. E agora, essa nova loja, né? Um presente pra cidade de Araraquara. Que linda, de muito bom gosto, Ju. Obrigada, viu, Dani. A loja realmente tá maravilhosa. Estou até surpresos, né? Com o resultado de tudo que foi feito. Rápido. Foi bem rápido, Dani. Na hora que o Dani foi, pra se empenhar mesmo, o negócio foi bem rapidinho. E ele ficou aqui, trabalhando todo dia, coitado. E deu tudo super certo. E vocês vieram com uma proposta fantástica. Porque a Loucos por Sapatilhas, depois de um tempo, ela já era uma loja completa de calçados. Mas pra algumas pessoas, às vezes, que não conhecia, né? Achava que talvez tinha só as sapatilhas. Então, pra poder abrir e expandir ainda mais esse leque, vocês abriram a Luísa de Marie. Isso, Dani. Foi exatamente essa proposta que a gente pensou. A gente não tinha como mudar o nome de uma loja que já tá super conceituada na cidade. Todo mundo já conhece a nossa loja, Loucas por Sapatilhas. E quem é nossa cliente sabe que a gente tem diversos tipos de produtos. De salto, de bolso, de acessórios. Mas aquela cliente que não segue a gente em redes sociais, que só passava aqui na frente, que viu o nome Loucas por Sapatilhas, achava que a gente só trabalhava com sapatilhas, né? E aí, como surgiu a ideia de a gente tá ampliando a loja e tudo, a gente teve essa sacada. Se a gente só ampliar a loja com o mesmo nome, vão achar que vai continuar do mesmo jeito. E aí a gente falou, não, vamos fazer, ampliar e colocar um outro nome junto, pra gente, pras pessoas entenderem que a gente trabalha com outros tipos de calçados, né? Pois é, além de sapatilhas, botas, escarpãs, sandálias... De tudo, Dani. Tem acessórios, bolsa. Então a gente trabalha com uma diversidade de produtos enorme. E agora as pessoas, com certeza, os clientes vão entender e saber que a gente trabalha com tudo isso, né? E são várias marcas, tem Dumont. Tem Dumont. Agora a gente tá trabalhando com a Loucos de Santos, com a Jorge Bicho, vamos trabalhar com a Luz da Lua também, Mariotta. Então tem N marcas aqui que as clientes podem vir e encontrar, desde o preço mais em conta até uma coisa mais sofisticada, mais fina pra uma noite. E com aquele atendimento e com essa simpatia, muito obrigada, Ju, parabéns. É, eu que agradeço, viu, Dani, a presença de vocês aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho